Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês uma tag que eu vi um monte de menina gravando e eu fiquei com muita vontade de gravar também, que é uma tag sobre maquiagem, gente. Então tem várias perguntinhas de maquiagem e aí eu vou falando pra vocês as minhas respostas, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. Enfim, eu adoro gravar tag porque eu acho que é uma forma de vocês me conhecerem um pouquinho mais, né? Então vamos embora pro vídeo. Eu anotei as perguntas todas aqui nessa minha agenda, nesse caderninho, porque como eu gravo com o celular, né? Não ia dar pra ver. Então vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta, então, qual item de make não pode faltar na sua necessaire? Eu morro de vontade de fazer um vídeo pra vocês mostrando tudo que tem na minha necessaire, só que eu sempre esqueço de gravar. Comenta aqui se é um vídeo que você se interessaria de ver aí o que tem na minha necessaire, que leva pro trabalho, enfim. E um item de make que não pode faltar na minha necessaire é pó, gente. Porque eu tenho a pele muito oleosa, então sempre que eu faço a maquiagem eu preciso passar um pó, né? Pra tirar todo o brilho, enfim. E também ao decorrer do dia, né? Então eu vou no banheiro, passo um pouquinho de pó porque a pele começa a ficar mais oleosa conforme vai passando o tempo, né? Então com certeza um item que não pode faltar é um pozinho pra mim que tem uma bendita da pele oleosa. Segunda pergunta, você pega, você pega, é ótimo, né? Você passa a base com o dedo ou com o pincel. Ultimamente, gente, eu tenho usado mais o pincel. Geralmente eu uso muita esponjinha, mas ultimamente eu confesso que eu tenho ido mais com o pincel mesmo, o kabuki. Eu acho muito mais prático. Eu não gosto de aplicar base com a mão porque eu acho que suja a mão e fica aquela melequeira, sabe? Eu não gosto. Então eu prefiro sempre aplicar com alguma coisinha, esponjinha ou pincel. O pincel kabuki ultimamente eu tenho usado bastante porque eu tô usando muita base levinha. E essas bases muito leves, às vezes a esponjinha absorve muito, sabe? Então com o pincel eu sinto que deposita mais cobertura. Então com certeza com o pincel. Terceira pergunta. Se você estivesse com pressa, qual item de make você usaria? Com certeza um rímel, gente. Porque assim, na hora da pressa você não sabe o que usar, né? Às vezes ali só pra dar um tapa no visual rapidinho, um rímel com certeza. Eu adoro rímel. Acho que muda muito assim, sabe? Você pode estar sem base, sem corretivo, sem nada. Mas você passou um rímel, o olhar já destaca, já fica uma coisa mais bonita, né? Então com certeza o rímel. Pergunta de número 4. Qual tom de batom você mais gosta? Tons coloridos ou tons nudes? Ultimamente eu tô usando muito gloss e muito batonzinho assim, ó, rosinha, lip tint, essas coisas bem clarinhas, sabe? Então eu confesso que ultimamente eu tô mais na vibe aí dos nudes rosados, digamos assim, sabe? Esses tons mais clarinhos, só pra dar um tonzinho de saúde assim na maquiagem, assim, muita coisa muito forte. Quinta pergunta. Qual linha de maquiagem preferida? Bom, gente, é muito difícil, assim, uma linha preferida porque eu acho que não tem nenhuma linha, assim, que eu tenho todos os produtos exatamente, sabe? Mas uma linha que eu testo e que eu gosto muito dos produtos é Boca Rosa Beauty. Eu tenho o pó e o iluminador e eu gosto muito. Inclusive eu tô usando o iluminador hoje, ó. E é um iluminador bem potente, o pó matifica bem a pele e segura muito bem a maquiagem, sabe? É um pó que ajuda a maquiagem a durar mesmo. Então mesmo só tendo testado dois produtos aí, eu vejo que é uma linha que eu gosto muito. Sexta pergunta. Você usa maquiagens baratas de lojas de bairro ou de perfumaria? Gente, obviamente que sim. Pelos tutoriais aqui de maquiagem, sempre que eu mostro, acho que vocês conseguem ver que 90% das minhas maquiagens é tudo da Ruby Rose, por exemplo. Que é de loja de bairro, de perfumaria, porque é super baratinho. Então sim, eu uso muito, compro muito e vou continuar comprando porque é baratinho, cabe no bolso. Então eu adoro. Sétima pergunta. Você usa primer? Se usa, qual é? Então, gente, eu tenho um primer aqui que eu uso de vez em quando, que é esse daqui da Mia Make, que eu sempre falo pra vocês. Faz tempo que eu comprei ele. Só que eu vejo que ele não faz muita coisa pela minha pele não, sabe? Então, assim, eu uso ele, mas eu não recomendaria que vocês comprassem nem nada porque eu não acho ele grandes coisas. Então eu prefiro vir com um hidratante mesmo. Passa o seu hidratante que, assim, é o melhor primer que tem, né, gente? Não adianta a gente gastar com primer se a gente não cuidar da nossa pele. Então antes de qualquer primer, de qualquer coisa, sempre lava o rosto, sempre tonifica e sempre hidrata. Que a pré-make já vai fazer a sua maquiagem durar super, tá? Oitava pergunta. Qual o seu estilo de make? Dramática, básica ou clássica? Então, gente, ultimamente o meu estilo de make tem sido mais a básica. Aqui, gente, eu só passei um protetor solar com cor, não passei corretivo. Um pozinho, né, porque como eu falo pra vocês, eu tenho a pele oleosa, então eu preciso. Blush, iluminador, rímel e um batonzinho. E dei um jeitinho na sobrancelha, nem fiz ela, assim, sabe? Só dei um jeitinho mesmo. Então, ultimamente, o meu estilo de maquiagem favorito é o básico mesmo. Que você faz rapidinho, com pouco produto, em 5 minutos você tá pronta. Então, com certeza, o básico. A nona pergunta é o seguinte. Você faria maquiagem sem rímel? Gente, de jeito nenhum. Eu não consigo. É tanto que eu respondi uma das perguntas aqui, né, que eu falei que na pressa eu passaria o rímel. Porque é um dos meus itens favoritos, não tem jeito, assim, sabe? Eu acho que muda tudo, gente. Eu acho que... Nossa, uma nova mulher. Aquele meme da Karol Conká, né? Uma nova mulher de rímel, não tem jeito. Muda o visual inteiro. E a décima pergunta, que é a última, é o seguinte. Qual a pior linha de maquiagem? Como eu falei pra vocês, é muito difícil testar uma linha inteira, né, e tal. Mas tem um produto de maquiagem que eu acho que é o pior, que eu não usaria, que é a base da Ruby Rose. Aquela primeira base que eles lançaram, que é aquela pretinha, sabe? Eu lembro que eu usava muito essa base aqui no início do canal, se vocês forem ver aí os primeiros vídeos de maquiagem. Eu sempre uso ela, eu sempre falo o quanto ela é boa, o quanto ela dá cobertura, não sei o quê. Porque eu gostava muito dela. Até eu descobri que era ela que tava me causando acne. Gente, juro, eu tinha umas espinhas, assim, estrondosas por causa daquela base. Quando eu parei de usar, as espinhas pararam. Eu ainda tenho uma ou outra de vez em quando. Mas antes era uma acne muito dolorida, aquelas espinhas internas, sabe? Bem vermelhas. Nossa, era horrível, horrível. E hoje eu vejo que isso não acontece mais, sabe? Então, por conta dela ter me causado acne, é uma base aí que eu acho que é a pior que eu já testei, infelizmente. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim qual é o seu item favorito de maquiagem também, tá? Qual que você adora, que não pode faltar aí na sua necessaire, tá bom? Clica muito no gostei, se inscreve aqui no canal. Continua aqui comigo pro nosso Veda. Um beijão e até amanhã, tá? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti